Oi, gente! Eu sou a Doca, essa é a Fê, do outro lado, essa é a Fê, e esse é o Webcom Talk, e hoje a gente vai falar de O Único Destino dos Vilões é a Morte. No episódio de hoje, a gente vai falar de um dos nossos hábitos favoritos, inclusive o favorito da Fê, e um dos meus favoritos, que é O Único Destino dos Vilões é a Morte. Quando eu soube que esse título vinha para o Brasil, eu dei um chilique, porque eu jamais esperaria que ele vinha, e eu tive a honra de apresentar ele para a Fernanda, que nem eu fiz com muitos outros, mas esse, por acaso, ela resolveu ler. E ele é muito bom, ele é muito bom, e é de um gênero que a gente já conversou antes, que é o de Isekai como vilã. Mas fala pra gente, Fernanda, sobre o que é O Único Destino dos Vilões é a Morte, qual é a história? Certo, a história é sobre uma jovem adulta, que resolve sair de casa para ir morar sozinha, que ela não se dava bem com a família dela, e foi fazer o que ela gostava de fazer, fazer faculdade de arqueologia, só que ela tinha que trabalhar bastante, né, para se sustentar sozinha, e pagar as contas e tal. Chegando em casa exausta, ela falou, ah, quer saber? Vou dar uma relaxada aqui, jogando um joguinho no celular, né, que estava super na moda lá na faculdade, que era um famoso dating game, né, então você é a personagem principal, e você tem que aumentar a favorabilidade, a afinidade, né, dos personagens, e quando você chega no 100%, né, você desbloqueia um final feliz aí com o personagem, né. E ela já estava arrasando lá, fechando todos os finais, quando ela se depara com uma outra opção, que é desbloquear o destino no final no nível hard, que é sendo a personagem vilã da história, que é a Penelope. E ela começa, ah, não, vamos tentar, né, porque dava para pagar, mas era um absurdo de cara, ela falou, não, vou tentar na raça. Foi lá, tentou desbloquear, e era muito difícil. Morria o tempo todo, e ela apertava o botãozinho de reset, voltava, tentava de novo, e morria, porque era muito, muito difícil. E nessas, né, estava lá, virou a noite e tal, quando ela viu, ela acordou ali, levando uma bronca de nada mais, nada menos do que um dos personagens principais, né, o Derek. E se viu ali na própria personagem Penelope. E daí é onde começa a aventura aí do Isekai. Então, o único destino dos vilões é a morte, e já está finalizado, tanto a novel quanto, não, o Webtoon ainda não, o Webtoon ainda está sendo feito, mas a novel foi finalizada já, e ela veio, os dois, inclusive, veio como mão-á para o Brasil, e a novel também, ambos sendo publicados, aqui pela editora New Pop. A novel já está quase no finalzinho, eles estão, se não me engano, no volume 4, de 5 da história principal, se não me engano, mês que vem, agora em agosto, depende de quando esse vídeo vai sair, mas em agosto deve começar a pré-venda do 5º volume, que aí termina a história principal da novel, e o mão-á, temos dois volumes publicados, lá fora, em inglês, temos 5. Fora isso, a história ainda está saindo, como o Webtoon, na plataforma Tapas, ele está no episódio 150, calma que eu anotei, ele está no episódio 156, em coreano, no 145, em inglês, e está ainda em publicação, deve ficar ainda em publicação por mais um tempo, até porque a história ainda tem um pedaço para ser desenvolvida. E como eu disse anteriormente, esse é o título favorito da Fernanda, eu apresentei para ela, ele, na época, ele está no meu top 5 de títulos favoritos, também por isso que eu fiquei muito feliz quando ele ia vir, porque na época, quando, já faz alguns meses que ele está em publicação no Brasil, a New Pop começou a publicar alguns Webtoons BLs, que é ótimo, perfeito, maravilhoso, por favor, continue, mas eu não estava esperando que viesse tão rápido algum Isekai e Isekai de vilã, que é um gênero, atualmente é um gênero, tanto para novel quanto para Webtoon, e ainda vem um dos meus títulos favoritos. Quando a gente está falando de Isekai de vilã, você, Fernanda, que é uma leitora voraz, que nem eu, do que você acha do gênero e por que O Único Destino dos Vilões é a Morte acerta nisso? Certo, eu acho que o gênero é muito interessante, porque, primeiro, acho que vai, a gente consegue fugir um pouco da nossa realidade aqui, entrar num jogo, num livro, enfim, em alguma história fantasiosa, já acho que prende a gente, porque a gente vai para uma outra realidade, mas, ao mesmo tempo, entrando com memórias e informações que a gente tem aqui no nosso mundo. Então, acho que é sempre uma aventura mesmo você ir para um lugar fantasioso com as informações daqui. Segundo que eu gosto muito do Isekai de vilã, porque, normalmente, é isso, você tem que dar seus pulos para conquistar todo mundo, porque todo mundo te odeia, né? Todo mundo quer o seu mal, todo mundo quer te ferrar. E aí, o que eu gosto desse gênero é que, normalmente, as Isekaiadas, né, das vilãs, são muito inteligentes, são muito, né, assim, criativas e acham, né, saem de situações muito constrangedoras e difíceis, porque elas são muito, muito espertas e, assim, com isso, né, com essa informação aí que elas têm de outro mundo. E, normalmente, elas sabem, né, elas têm essa, o poder da, da, de saber o futuro, né, então já sabe o que vai acontecer, e aí já, já consegue, né, pensar em alternativas aí para driblar esse futuro certo, né, que seria a morte. A morte, que é um dos vilões, a morte. Respondendo a sua outra pergunta, por que que ele é o meu título favorito, e eu já falei para a Doca várias vezes, se eu pudesse ler apenas uma história, várias vezes, a minha vida toda seria essa, né, porque é isso, ela tem tudo, ela tem Isekai, ela tem vilã, ela tem área invertida, ela tem arte maravilhosa, maravilhosa, ela tem uma história super envolvente, plot twist, magia, nossa, tem tudo, e é muito legal ver como os personagens vão se desenvolvendo, alguns piorando, alguns melhorando, né, e é isso, acaba, eu sinto que, né, se eu puder falar, eu gostei muito do final, gostei muito do final, até dos episódios extras foram, assim, é difícil eu ler episódios extras, mas os que eu leio é porque são muito bons, e esses são realmente, e por exemplo, você quer continuar, né, fazendo parte desse mundo, então, eu gostei bastante, indico. É, já aqui, em continuando que a Fernanda falou dos episódios extras, para quem não sabe, é muito comum que as novas, os webtoons, eles tenham uma história principal, eu já tinha comentado isso em um outro episódio, no Webtoon Talk 2, de Beard the Villains, mas tem uma história principal que acaba, e acaba de maneira até meio repentina, e os episódios extras são onde a gente vê o pós-felizes para sempre, então, quando a gente tá falando de romance, em geral, é casamento, filhos, se tiverem ou não, né, e essas coisas, e Beard the Villains tem bastante episódio extra, que é o que a gente não percebe quando tá lendo, porque a novel em si já é um pouco mais comprida do que o normal, ela tem 231 capítulos, só a história principal, e aí tem mais de 40 de episódios extras, que vão falar realmente o pós, e o grande diferencial desses episódios extras dessa novel, é que eles não falam apenas da relação amorosa dos personagens principais, eles vão discorrer um pouco mais sobre outras coisas, o que torna até interessante, e quando a gente fala do Uzi cair de vilão, eu não sei como isso começou, eu caí de paraquedas quando o gênero já tava em ascensão, na pandemia, mas o que eu imagino que tenha acontecido, pelo que eu leio, e eu leio bastante, é que começou primeiro uma ascensão de novels em que você ia como personagem principal, então você entrava com o personagem principal, e aí começou um outro tipo de novel, que é quando você entra como um vilã, ou você entra como um personagem secundário, e aí a história muda justamente porque você tem que evitar a morte, que é o destino final, que a maior parte dos vilães sempre morre, ou então o personagem secundário que também morre, então a gente tem bastante histórias com isso agora, e a gente, pelo menos eu e a Fernanda, a gente vive sempre nessa discussão sobre queremos protagonistas inteligentes, porque nada me dá mais ódio do que pegar uma história com uma protagonista burra, ou com uma protagonista sonça, Então, tem alguns que a gente fecha os olhos, a gente passa, a gente vai muito bem, vamos deixar passar, etc. Mas tem outros que não dá, não dá realmente, porque elas, assim, corta, sabe, por favor. Corta o clima, né, tá falando. Sim, sim. E eu acho que... Você tem essa oportunidade aí pra fazer coisas diferentes. Tá no mundo com magia, em geral é rica, sabe? Não, e tudo bem que elas vivem como vilãs, elas realmente são odiadas pela maioria, e elas têm problemas. Então, a Penélope, ela é, ela tem ali, ela é filha de um duque, ela é filha adotiva de um duque. Então, ela tem dinheiro, etc., mas ninguém gosta dela, coitada. Então, ela tá sempre, realmente, lutando contra as death flags, né, que são aquelas bandeirinhas, que tipo, meu Deus, você vai morrer se você continuar fazendo isso. E ela nunca descansa, a pobre coitada, ela tá sempre aqui tentando. Mas ela faz isso de uma maneira inteligente. E que é uma das coisas que eu gosto. Ainda falando dos personagens, a gente tem a Penélope, que é a personagem principal, e a gente tem ali os male leads, né, que são os protagonistas masculinos. E que são o Derek e o Reynolds, que são ambos irmãos, meio-irmãos da Penélope, meio-irmãos adotivos, né. Eles são filhos do duque, e são... A personagem originária da história era a filha do duque, ela é raptada, e aí a Penélope, ela é adotada no lugar, porque ela tem o cabelo de uma cor meio semelhante. Então, ela é... Eles são irmãos adotivos da Penélope. A gente tem o Eccles, que é um cavaleiro, que ele é escravo. A gente tem o Winter, que ele é um mago. E a gente tem o Calixto, que ele é o trince-terdeiro. Dos personagens... Já sabem qual é o meu personagem preferido. Tá bom, Fernanda, pergunta pra você. Escolhe o seu personagem favorito da série inteira, tá bom? E depois escolhe um personagem pra ficar com você. Se você estivesse lá, quem você escolheria pra ficar com você? Você é Fernanda, não você é Penélope. Tá bom, tá. Então, acho que o meu personagem preferido é o Eccles. Porque ele é muito interessante. Acho que é isso. você tem meio maluquinho, a gente gosta do maluquinho, não é? Mas é isso. Ele vem aí, foi resgatado ali e era escravo. E aí ele tinha que ter uma relação meio esquisita, né? Com a nova dona dele. Mas que aí ele começa a desenvolver vários sentimentos e você vê isso acontecendo. Eu acho isso muito interessante. E como, né, a história se desenvolve ao redor dele. e você está esperando algo, né? E que, né, não sei, na minha parte eu estava esperando algo acontecer e não foi o que aconteceu. Então, eu acho que ele é o meu personagem preferido. Mas, né, falando de evolução de personagem também, tenho que eu, Fernanda, ficaria, que também é meio maluquinho, né? Mas que eu acho que vai pra um lugar interessante, né? que é o Caliços, maravilhoso. O príncipe herdeiro e que gosta de resolver as coisas na violência. Mas que percebe, né, que não é sempre assim que as coisas vão dar certo e acaba entendendo aí o que ele precisa fazer pra ficar com a personagem principal. Então, acho que esse é o que eu escolheria. E você? Eu gosto muito da Penélope. Pra mim, ela é minha personagem favorita. Pra mim, ela tem uma personalidade incrível. Ela é uma personagem que a gente gosta muito. Eu realmente gosto de ouvir dela. Mas se eu, Andresa, pudesse escolher alguém pra ficar comigo no mundo real, seria o Reynolds, que é um dos meio-irmãos da Penélope. Eu adoro ele. Ele, obviamente... Ah, eu vou ilustrar pra vocês. Traga as imagens, Fernanda. Esse é o Reynolds. Olha, ele é tudo. Ele é tudo. E eu gosto muito dele. Eu realmente gosto muito do Reynolds. Seria alguém pra ficar comigo. mas não com a Penélope, porque ele é meio-irmão dela, irmão adotivo. Eu não sou fã das histórias com irmãos. Também não. Eu já falo que eu não sou fã das histórias com irmãos. Se eu fosse a Penélope, não. Se fosse do mundo real. Se ele fosse esse caiado pra cá, aí ele poderia. Fica sopeteosa. Mentira. É o exemplo que eu gosto muito dele mesmo. E aí você já comentou que você gostou do final da história. como sendo uma história um pouquinho mais longa e tal, o que você acha como a autora escreveu? Foi muito balanceado? Teve alguma queda ou não? Eu vou falar pela novel que eu tô lendo agora. Tô lendo e relendo, que eu li em inglês, terminei todos os episódios certos, e agora eu tô lendo em português pela versão da New Pop. e, assim, os três primeiros volumes eu li voraz, assim. Li, li, li muito rápido. Ai, meu Deus, tá terminando. Eu ficava tipo, ai, tá terminando. E aí terminava super rápido. Nesse último quarto, que eu acho que já foram, sei lá, os três dos quatro maiores clímax aí da história, eu acho que foi dando uma desacelerada até pra ela, né, entender os sentimentos dela. Acho que ficou um pouco mais conflituoso, porque eu acho que até então ela tinha um objetivo muito claro, sabia o que ela queria fazer, o que ela queria, o que ela precisava fazer pra alcançar, que ela tinha um objetivo. E aí, a partir de um momento, que não vou contar, mas ela começa a, né, questionar essas, essas escolhas e o que ela gostaria de fazer daqui pra frente. eu acho que nesse momento foi dando uma esfiadinha, assim, no meu fogo de ler. Mas, acho que vale a pena, porque depois que passa essa fase também, começa a pauleira aí do último, principal clima. E daí é doideira, doideira. E o que você tá achando da versão brasileira? Você que, a gente leu, eu não tenho a novel ainda, falei pra Fernanda que eu só vou comprar a novel quando tiver tudo publicado, tem tudo de uma vez. Eu gostei muito do Moá, eu achei o Moá muito bem feito, gostei da tradução, não tive problemas com tradução, eu acho a edição muito bonita, ela é essa aqui, né? Ele é todo colorido, eu gostei dos cortes, pra mim tá muito bonita, mas e a novel? Você achou que a adaptação foi boa? Você tá gostando? Olha, eu achei muito boa, né, então, essa aqui é a novel, esse é o primeiro, né, dos quatro que eu tenho, e eu achei muito boa, achei muito bonita, aquela coisa, né, que eu li o Manroa, o Manroa não, o Webtoon primeiro, e achei lindo, e aí eu vi a capa desse, e comparei com a capa internacional, coreana, e eu achei essa muito mais bonita, tanto a parte de fora, quanto a parte de dentro, achei muito lindo, as páginas mais amarelinhas, é gostoso de ler, não é muito pesado, né, então eu acho que foi uma boa adaptação, é uma boa edição, e achei também a história muito fidedigna, tanto... A tradução tá boa pra você? A tradução, achei a tradução boa, achei que adaptaram bem a história da novel pro Manroa Webtoon, então achei que foi muito legal, assim, o que eles trouxeram, e, nossa, gente, recomendo, muito recomendado, é muito boa essa história, muito boa mesmo. Bom, Fê, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, só que eu estou ansiosa pra ter a capa do Calixto, que falta, né, é a próxima, tem a do Inter, tem a do Iclo, e estou esperando ansiosamente. a próxima coisa extra seria a Penélope, que eu acho a Penélope muito feia, comparada aos outros, da novel. Na novel, sim, gente, o que aconteceu? Eu não gosto da novel, eu não gosto. O que aconteceu? Mostra a do Iclo, gente, não tem nem comparação. Eu acho a da Iclo muito mais bonita, e pior é que os meiolides na novel são lindos, são tipo, meu Deus, um espetáculo. Você sabe aqueles artistas, não, não vou falar nada, mas é que tem alguns artistas que tem uma mão muito melhor pra personagens masculinos, outros que fazem personagens femininos. Pode ser. A Penélope não é feia, tá bom? Vamos lá, vamos deixar claramente se não é feia. É que o Iclo é tão bonita que eu estava esperando algo mais ou menos assim. E o da novel, os meiolides são muito bonitos, então parece que a personagem feminina meio que cai em qualidade os personagens masculinos. Mas tudo bem, não é só... Não concordo, viu? Achei que podiam ter dado uma... Bom, Fernanda, muito obrigada por estar aqui de novo. Está daí, por me chamar de novo. Você ainda vai ser nossa convidada em outros, a gente ainda vai estar aí falar sobre o The Dead or Convenience Store em breve, também pela Nio Pop, um BL, que a gente gosta. A Fernanda, eu não vou dizer que ela lê tudo que eu leio, porque eu leio muito fácil, mas ela lê assim, o 75% de tudo que eu li, a Fernanda já leu, porque ela tem menos tempo que eu, no caso, né? Não, é que você é muito eficiente, eu não entendo. Eu estou muito rápido, mas a Fernanda, ela é a que me acompanha praticamente de quase todos os títulos, então se eu li, muito provavelmente ela leu também e a gente está aqui, ó. Então temos muito a discutir, a fofocar e a contar para vocês. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a todo mundo que assistiu, não esqueçam de curtir, de comentar e de acompanhar a gente para um próximo Ayrton Talk. Muito obrigada, beijinhos e tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.